15 de outubro de 1827, o imperador do Brasil Dom Pedro I baixou um decreto determinando a criação em todas as cidades do país da escola de primeiras letras, para que meninos e meninas aprendessem em leitura, escrita e as quatro operações de cálculo. 120 anos depois, em 1947, o professor paulista Salomão Becker sugeriu que a data daquele antigo decreto imperial fosse escolhida como o dia do professor, que seria uma folga para o profissional com uma rotina tão atarefada. Professores e alunos acabaram organizando uma confraternização e a celebração paulista ganhou fama em todo o país. Um ano depois, em 1948, por iniciativa da deputada Antonieta de Barros, Santa Catarina transformou a data em feriado escolar. E só 15 anos depois, em 1963, o presidente João Goulart assinou um decreto, estendendo a iniciativa para todo o Brasil. Hoje, 58 anos depois da lei nacional, a data comemorativa continua a ser celebrada para ressaltar a importância deste profissional na sociedade. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina continua a trabalhar para a valorização dos profissionais de ensino. A presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada Luciane Carminati, quer a garantia dos direitos previstos na Constituição. Primeiro é garantir que aquilo que está na Constituição, que é o princípio da liberdade de ensinar, seja assegurado. Porque hoje os profissionais da educação estão muito visados, muito atacados do ponto de vista da sua formação acadêmica. Então, o nosso papel também é dizer que a Constituição precisa ser respeitada no pluralismo de ideias e concepções e na liberdade de cátedra. Para a parlamentar, outra meta é melhorar o plano de carreira do professor. Ao longo deste ano, ela esteve à frente de uma comissão mista formada com este objetivo. O que nós estamos fazendo aqui, ao defender a valorização, o cumprimento do plano estadual de educação que prevê o financiamento da educação pública com patamares mais elevados e também, por conta disso, a valorização de um plano de carreira justo e decente, é o que estamos fazendo e acredito que é o papel que cabe ao Legislativo no sentido de cobrar do Executivo e de apontar para a sociedade que isso é possível. Em pleno ano de 2021, os professores vivem um grande desafio. As escolas estão em processo de adaptação às exigências da chamada geração Z, formada por crianças e jovens nascidos de 1995 a 2010, hiperconectados e que não aceitam mais as metodologias tradicionais de ensino. Diante dessa nova realidade, a Secretaria de Estado da Educação prepara os professores e as unidades escolares para uma nova era. O primeiro passo foi melhorar o salário inicial desses profissionais que passam a ser mais exigidos. Nós começamos do mínimo garantido da educação catarinense, onde nenhum profissional da educação formado através de formação superior e com 40 horas receberá menos que 5 mil reais. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, a descompactação da tabela que estará na Assembleia Legislativa em poucos dias. Este é o primeiro pacote de valorização dos profissionais. No segundo tripé, nós temos a infraestrutura escolar. Não adianta você ter um professor motivado, remunerado e ter uma infraestrutura muito arcaica, com infiltração, com nada adequado, com pinturas feias. Ou seja, uma repaginação nas unidades escolares, uma intervenção efetiva na manutenção e algumas ampliações. Então, nós temos que ter uma infraestrutura escolar de qualidade. Por isso que contratamos 60 engenheiros no ano 2021 para estar aqui dentro da Secretaria de Estado de Educação para fazer essa capilaridade das ações nas nossas mais de 1.064 escolas. Também vem sendo necessário investir em equipamentos. Nós temos um reposicionamento muito forte nos investimentos, não só na tecnologia, com o notebook para cada profissional da educação, com as novas salas de informática, com os espaços makers, espaços de física, de química, mas também, obviamente, contando com tecnologia de ponta, data show em cada sala de aula, não em cada escola e outras ações importantes. Eu digo que é a saída do PODGIS para a Lousa Digital. O próximo desafio é a adaptação ao chamado novo ensino médio. O antigo ensino médio era um curso que efetivamente você saía com conhecimento, mas você não saía com certificado que pudesse ser apto a uma atividade profissional. Então, essa certificação primária que vai ser possível a partir de 2022 para os alunos da rede pública estadual será muito importante, com muita capilaridade em todos os estados de Santa Catarina. Nas nossas mais de 700 escolas nós teremos esse novo ensino médio, fazendo com que nós tenhamos mão de obra qualificada, podendo, obviamente, o aluno, depois de formado, já ter uma profissão, se quiser enfrentar isso, com uma certificação profissional ou, obviamente, cursar o ensino superior. Mas, diante desse fato, o que nós mais consideramos é que teremos uma certificação mais alunos capacitados, ou seja, formando para o seu projeto de vida. Além de todas essas transformações, nos dois últimos anos, os profissionais da educação viveram um desafio inédito. A pandemia de Covid-19 obrigou a comunidade escolar a se adaptar ao ensino remoto emergencial, diante de uma realidade em que professores e alunos ainda convivem com a falta de recursos tecnológicos. Foram inúmeras as dificuldades, que só agora, um ano e meio depois, começam a ser superadas com a volta do ensino presencial. Por isso, a mensagem do secretário de Estado da Educação no dia do professor é de agradecimento. É uma mensagem de muita gratidão. Diante de um ano pandêmico, a dedicação, a força, a vontade dos professores, dos profissionais da educação, dos diretores, das unidades escolares, foi fundamental para que nós pudéssemos, em 2021, ser precursores na retomada das aulas presenciais e, obviamente, além do aprendizado, da entrega, do cuidar, do zelar, na verdade, eles tiveram um a mais, que é o cuidado com a pandemia neste momento. Para a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a pandemia trouxe mais que desafios. Diante da negligência no combate ao novo coronavírus, da negação das vacinas e da promoção de tratamentos comprovadamente ineficazes, ficou ainda mais clara a importância do professor para a sociedade. Eu acredito que é uma das profissões mais nobres, porque pelas mãos dos professores passa toda a sociedade. Acredito também que, em épocas de tamanho negacionismo e fake news, mais do que nunca, a autoridade, a figura, o profissional, professor, educador, é fundamental, porque a sociedade está cheia de informações, muitas delas informações equivocadas, mentirosas, nada verdadeiras. E é o professor que tem essa capacidade de selecionar, de fazer esse diálogo com o conhecimento científico. Então, eu acredito muito que uma sociedade melhor passa por um profissional da educação valorizado e reconhecido pela sociedade. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.